E quando que isso azedou e ficou, realmente foi um fim, assim, com terror? Quando eu peguei o celular dele, descobri traições dele, mas assim, coisas que mexiam demais comigo. E eu fui e chamei ele pra conversar, falei que eu não queria mais. E ali ele tentou me bater até matar, só que eu tinha, minha madrinha estava em Salvador, ela entrou na frente, onde acabou acertando também ela. E ali eu resolvi separar e não voltar mais. Ele bateu? É, ele bateu em mim, nesse dia. E as crianças estavam onde? No quarto, dormindo. E a sua filha mais velha? Dormindo também. Não presenciaram, essa não, em Salvador ninguém presenciou. Por que você falou essa não? Porque recentemente ele me agrediu, no dia dos pais, mas a minha mais velha presenciou com a minha filha Maia no colo. Agora no dia dos pais? Isso, é. Mas por que? Você não está mais com ele? Não, eu me separei em Salvador mesmo, tive uma dificuldade de ficar lá, porque ele cumpriu. Se eu separasse, ele ia acabar com toda a ajuda financeira, até eu entrar na justiça, essas coisas. Então fiquei um tempo em Salvador ainda com os meus filhos, até conseguir voltar. E quando eu voltei, não reatei mais o casamento. Ok, e como é que agora em agosto você sofreu uma agressão? Ele pegou as crianças no final de semana, determinado pelo juiz, que dia dos pais seria com ele. Porém, só o domingo. E aí ele pediu para que ficasse sexta, sábado e domingo, que ele iria com as crianças para o sul, que ele é gaúcho, visitar o pai, que o pai está doente. E eu não vi problema nisso, falei ok. Só que a gente tinha um combinado. Ele que a atual namorada dele não fosse até a minha casa, e quando ele pegasse os meus filhos, o meu, ex agora namorado, não estivesse também presente. Justo. Estava combinado, isso até entre os advogados. Quando ele foi pegar na sexta-feira, estava sozinho. Entreguei as crianças, entreguei andador, cadeira de roda, tudo que tinha que entregar. Estava tudo bem. Ele falou, domingo, 10h30, eu te devolvo as crianças. Eu falei, tá bom. 10h30 da noite. 10h30 da noite. O horário dele judicial era 5. Eu falei, ok, porque depende de avião, estrada, enfim. Ok. Quando deu 11 horas, eu liguei para ele, ele não me atendeu. Certo. Quando deu 11h10, eu liguei para a Eduarda. Aí eu escutei de fundo. A sua filha mais velha. A mais velha, estava com ele. Desliga esse telefone. Ela falou, mãe, não posso falar com você. Eu falei, pode, pode e vai. Eu quero saber cadê vocês. Aí desligaram o telefone dela. E aí eu fiquei pirada. E eu já tinha uma protetiva contra ele. Existe uma protetiva que ele tentou me bater na porta de casa, não conseguiu. Fui na delegacia. A juíza achou melhor colocar uma protetiva. Porém, no domingo, quando a minha filha mandou, meia-noite 22, mãe, estamos na ponte. Dessa ponte até a minha porta de casa, são dois minutos. No automático, eu desci a escada e fui ver meus filhos se estava tudo bem, pela demora. E quando eu desci, eu questionei ele. Por que você demorou tanto? Sim. Ele não me respondeu. Ele só desceu do carro, abriu o porta-mala dele, para pegar provavelmente a cadeira de roda. E nisso, a namorada dele virou à rua, com o carro dela. Sim. Eu falei, o que ela está fazendo na porta da minha casa? Aí foi onde ele já pegou o tênis de uma das minhas meninas, jogou no meu rosto. E ele é super alto e forte. Ele tem 2,8 metros. E ele é super forte. E ele jogou no meu rosto, onde já machucou meu nariz e o osso já apareceu, assim, bem inchado. Só que o meu advogado já tinha orientado. Patrícia, toda vez que você souber, grava. Que vai encontrar com ele, grava. Porque ele quebrou a medida protetiva uma vez que eu estava no restaurante. Porém, eu não esperava naquele momento. Liguei para o advogado, ele falou, você tem prova? Eu falei, só se eu pedir as câmeras aqui para o restaurante. Ele falou, toda vez, grava. E o meu celular estava no meu bolso gravando. Quando ele me xingou, eu falei assim, aí eu tive a atitude de, você está me agredindo verbalmente e agora, fisicamente, eu estou te gravando. E tirei o celular do bolso. Para quê? Ah, para quê? Aí, nisso, eu acho que ele foi de 0 a 100. O que ele fez? Aí, ele tomou o celular da minha mão e me deu um murro aqui. Eu caí de joelho para eu não virar. Eu segurei na camiseta dele para eu não tombar para a rua e levantei. Falei, dá o meu celular. No que eu estiquei a mão, eu acho que eu abri a guarda para ele. Ele me deu um murro de frente. Onde eu tive uma fratura todinha no maxilar. Recentemente, fiz enxerto ósseo e de membrana, mas ainda sem alimentar qualquer coisa. Meus dentes ainda eu posso perder. Semana passada, fiz uma nova cirurgia. Gente, mas e aí? E aí que eu fiz o boletim de ocorrência. E aí, na hora? Então, na hora, foi... Aí, no segundo, eu caí. No segundo murro, eu não aguentei mais segurar. Eu caí no chão, ele continuou me chutando no chão. Onde a minha filha mais velha estava com a minha filha, a Maia, que é uma dos quadrigêmeos, entrou na frente dele e falou, você vai matar a minha mãe. E aí, ele saiu para o carro dele e quebrou o meu telefone, terminou de quebrar. Jogou no chão, quebrou, pegou o carro dele e mandou a menina embora. Os dois, a namorada. A namorada. É, a namorada assistiu tudo do outro lado da rua. E achou legal, não falou nada? Ela estava com uma cara bem, assim, de satisfação daquilo que estava acontecendo. Ela não atravessou a rua, não mandou nada, não parou nada. Nada. Ela assistiu a cena. O que eu posso esperar de uma pessoa? Gente, mas você esperava isso dele? Esperava. Você esperava isso dele? Esperava, porque depois eu conversei com outras ex dele e tiveram o mesmo relato de agressão. E a sua filha, como está a sua filha mais velha? Fazendo psicóloga toda semana, para tentar entender como a pessoa que ela mais tinha orgulho de falar. Sim, imagina o pai dela, né? Exatamente. No entanto, antes de ontem, ela falou para mim que acordou chorando, que ela está com muita saudade dele, mas que ela entende que ela não pode se aproximar. Quantos anos ela tem hoje? 14. Gente, imagina a imagem que essa menina vai ter dos homens. Tem que cuidar para ela não achar que todo mundo é assim. Exatamente. Mas esse é o motivo de eu ter aberto a boca, de eu não parar, enquanto não houver a justiça, para que Eduardo e Maia não acham que é fácil, que está tudo bem bater e não acontecer nada. Sim. Então, a primeira coisa... Aconteceu alguma coisa com ele? Não, nada. Ele está na rua. Mas nada? Nada. Como nada? Nada. Eu fiz o boletim dentro do prazo de flagrante com protetiva. Com a boca toda quebrada? Toda quebrada. Eu fiz dois laudes de ML, fiz todos os exames necessários para comprovar uma fratura, só que eles foram na delegacia, tanto ele quanto a namorada, na quinta-feira e falaram para a delegada que eu fui para cima da namorada e aí eu estava agredindo ela e ele foi separar e sem querer a mão dele deve ter acertado a minha boca. Mas a sua filha de 14 anos viu tudo, ela pode falar. É, já pedi no Ministério Público para que seja ouvida. Por ser menor, ela tem que ser ouvida em juízo, mas ainda não foi aceito.